Eu tenho medo de fantasmas! Não quer que eu enlouqueça de medo, certo? Alexander! Por que abandonastes? Ninguém responde, pobrezinho! O que eu reconheço, apesar de já não ver há muito tempo? E certifique que eu não te passei a perna! Quem está irritada? Não estou irritada! Essas suas autópsias são inúteis! Seu sarcasmo idiota, eu me deixo furioso! Meu Deus, como eu odeio você! Emily! Emily! É! Um pensador! A perda! E antes, alguém lhe disse, Elizabeth, você tem tudo como mulher e artista, e você resistia desesperadamente, você sentia que não podia retribuir. Que era igual no tempo de sua primeira esposa, só que pior! A punição é para ensiná-lo amor à verdade. Como assim eu não trabalho, meu amor? Eu estou vendo do meu trabalho! Você não trabalha! Você não trabalha! Tá bom, família, eu não trabalho, tá? Eu não trabalho, eu estou com vagabundo! Minha indiferença aos homens me fechou totalmente. Parece que vivo num mundo de fantasmas. Vem! Eu sei o que você quer! Eu sou muito sua fã! Muito sua fã! Eu sou muito sua fã! Eu sou muito sua fã! PRX